A Juliette ligando a hidrobação Olha o que ela fez com a cansa Olha isso, meu Deus Não faz ou não, né? Rafa, tá fazendo o que? Nada aqui Eu vi a mão Caralho, tem a minha vida A gente avisou que essa porra já tava enchendo Marca o fone O gelado, o gelado, o gelado Eu tô procurando lá O gelado, o gelado, o gelado E aí E aí E aí